Música Jesus então lhes disse Dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Para Jesus é muito importante que cada coisa esteja no seu lugar Que acima de tudo não deixemos de cumprir nossas obrigações Nem por causa daquilo que são nossos deveres no mundo, na sociedade Deixemos de amar a Deus E nem porque amamos a Deus, porque a nossa vida é toda de Deus Deixemos de cumprir nossos deveres, nossas obrigações e nossas responsabilidades Não, nós precisamos de fato ser coerentes na vida Nós precisamos testemunhar Deus amando Ele sobre todas as coisas E cumprindo nossos deveres e nossas responsabilidades Na sociedade e no mundo em que nós estamos Em primeiro lugar, amarmos a Deus de todo o nosso coração E quando nós amamos a Deus e a primazia do amor de Deus está em nós Nós cumprimos para com Deus nossos deveres Nosso primeiro dever é de gratidão, de reconhecimento ao amor, à bondade Para com aquele que nos criou, a sua imagem, a sua semelhança A Ele nós nos voltamos reverentes, a Ele nós adoramos, nós glorificamos Eu não posso imaginar um cristão que não viva uma vida de oração diária Que tenha seu compromisso de orar, de voltar-se para Deus pelo menos três vezes ao dia Eu não posso imaginar um cristão, um filho de Deus Que aos domingos não preste o culto ao Senhor Que não guarde o dia do Senhor Que de sete dias que você tem na semana Um dia não seja reservado para o culto a Deus Mas reservado de verdade Para estar de coração, participando inteiro Porque se você vai também por obrigação, com a cara amarrada Olhando para o relógio o tempo inteiro, passando Mas está lá com o corpo na igreja e a cabeça em outro lugar Vendo que hora que essa missa vai passar Porque você tem outras coisas para fazer Não sei se isso é amor a Deus Ou que tipo de amor realmente você presta a Deus Dar a Deus o que é de Deus É dar, é ser justo É ser justo para com aquele que é puro amor e bondade para comigo É ser grato É louvá-lo, é bendizê-lo, é adorá-lo, é glorificá-lo É dar ao Senhor todo o amor do meu coração Agora, um cristão, ele vive e convive em sociedade Ninguém vive neste mundo sozinho E no mundo em que nós estamos Nós temos direitos Mas temos deveres e obrigações Dar a César o que é de César É dar a este mundo o que cabe a este mundo O que me cabe ser neste mundo Um cidadão responsável e consciente É muito incoerente alguém ser de Deus Ir para a igreja, louvar o Senhor Não pagar os impostos Fugir das suas obrigações e responsabilidades Cometer fraudes, roubos, enganos É incoerente ser de Deus E eu não cumprir com as minhas obrigações Sabe? Nós podemos até discordar Eu acho que em muitos lugares, por exemplo Os pedágios são muito caros Eu posso discordar, mas não posso deixar de pagar Alguns impostos, coisas do mundo e da sociedade Em que nós estamos Nós discordamos Mas nós não podemos deixar de cumprir Nossas obrigações civis E nossas responsabilidades No mundo em que nós estamos Que nós nos tornemos cristãos Cada vez mais conscientes De que o amor a Deus deve guiar nossa vida a cada dia E com o amor de Deus Em primazia na nossa vida Cumprimos nossos deveres Nossas responsabilidades E sermos bons cidadãos Testemunhando o amor de Deus Onde quer que nós estejamos Deus abençoe imensamente você Onde quer que nós estejamos